Boa tarde, crianças. Hoje é sexta-feira e hoje eu trouxe umas coisas bem legais para você. Que você seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Que você aproveite bastante o seu final de semana que vai chegar. Mas que hoje você pare aí na sua casa. Fique paradinho para aprender tudo aquilo que a Janaína vai ensinar para você hoje. Então, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida e a sua casa. Que você possa ter um final de semana bem alegre e cheio da presença de Deus. Agora nós vamos orar. Nós vamos ter a mostrância de tudo. Nós vamos fazer a nossa oração e agradecimento a Deus. Por mais essa oportunidade que eu e você estamos tendo a estar aqui para aprender. De uma forma diferente, mas é a forma que nós precisamos para aprender. Por enquanto, tudo isso está acontecendo. Tá certo? Então, fique aí comigo. Vamos fazer a nossa oração. Feche os seus olhinhos. Coloque o seu coração no seu coração. E vamos orar assim contigo. Papai do céu, estamos em tua presença e queremos te agradecer por mais essa tarde. Queremos te agradecer pela tua presença em nossas vidas. Abençoa a nossa família. Abençoa a nossa casa. Abençoa, Senhor, a nossa tarde. Que hoje eu aprenda tudo o que eu preciso. Te agradeço por tudo. Amém. Amém. Então, hoje, ó. Quero mostrar para vocês que eu estou morrendo de saudades de vocês. Vocês estão aqui, ó. No coração de Tendenaína. E eu espero encontrar vocês bem rapidinho para que a gente possa viver tudo o que a gente precisa viver junto. Tá certo? Então, é nessa hora que vai mostrar a nossa data de hoje. Hoje é sexta-feira. Lembre-se que amanhã é sábado. Não tem aula. Você não vai fazer tarefinha. Né? E hoje é dia 22. 2 com 2. 22 de maio de 2020. Hoje é sexta-feira. Dia 22 de maio de 2020. Estamos aí no próximo final de semana que você possa parar na sua casa para juntar para ver um pouquinho mais. E hoje, como vocês estão vendo, né? Que eu trouxe da aula de segunda, da aula de terça, da aula de quinta e feira. Dia deixou aqui muitas borboletas. A nossa sala hoje, ela foi invadida por várias borboletas. Lembra que diz que as borboletas são seres vivos, né? Que nascem, que crescem, que se reproduzem, que morrem. As borboletas que vivem aí nos jardins, que vivem aí alegrando os nossos dias, voando. E, tia, eu estou vendo em borboletas pretas. Elas existem? Sim. Existem borboletas de todas as cores. Existem borboletas de todos os lados, existem todas essas cores que tem borboleta aqui para você. E hoje, né, para a gente ficar nisso, para começar tudo isso, tia, genarinha, né, como você viu, fomos invadidos pelas borboletas. E essa semana, nós aprendemos que borboleta começa com a letrinha B. Mas, eu vou contar para vocês a história, né, um poema de um homem chamado Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes é um poeta, certo? Mas, além de ser um poeta, ele é também um cantor. E gostava de recitar poemas. E um dos poemas que ele, que ele criou, que ele fez, foi esse, Borboletas. As borboletas de Vinícius de Moraes. Se você olhar ele na sua casa, você vai ver. Tem várias coisas falando sobre Vinícius de Moraes. E tem músicas falando sobre as borboletas. E hoje, olha só, tia para contar para vocês a história dele. Do poema que ele criou. Falando sobre as borboletas. As borboletas de Vinícius de Moraes. Como vocês estão vendo aqui, olha, a letrinha B que nós estudamos. Que, né, essa letrinha que você aprendeu. Que ela estava sozinha e decidiu formar uma familhinha. E nessa familhinha, ela se juntou com as vogais. Com a vogal A, E, I, O e U. E quando ela se juntou com as vogais, ela formou uma familhinha. Lembra que quem cantou para vocês, né? A família da letra B. Que o B não gostava de ficar sozinho. Daí ele encontrou seus amiguinhos e ficou com uma familhinha. Lembra? O B não gosta de ficar sozinho. Ele precisa de um amiguinho. O B chamou a letrinha A. Como ele ficou? Ba, ba, ba. De novo, ele se juntou agora com quem? Depois do A que é? Letrinha L. Que é assim, ó. O B não gosta de ficar sozinho. Ele precisa de um amiguinho. O B chamou a letrinha E. Como ele ficou? Ba, ba, ba. Como ele ficou? Ba, ba, ba. Continuando com as famílias. O B não estava satisfeito e continuou formando famílias. O B não gosta de ficar sozinho. Ele precisa de um amiguinho. O B chamou a letrinha I. Como ele ficou? Bi, bi, bi. De novo, o B não gosta de ficar sozinho. Ele precisa de um amiguinho. O B chamou a letrinha O. Como ele ficou? Bó, bó, bó. Como ele ficou? Bó, bó, bó. A última vogal, o que ele lembra aí na sua casa? A última vogal que nós estudamos foi a letrinha U. E o B também não estava satisfeito sozinho. E se juntou com a vogal U. O B não gosta de ficar sozinho. Ele precisa de um amiguinho. O B chamou a letrinha U. Como ele ficou? Bu, bu, bu. Então, essa é a família da letrinha B. E para ajudar a gente a absorver a nossa letrinha, que vai mostrar para vocês, como já falei, das borboletas de Vinicius de Moraes, que vai recitar para vocês esse poema e vai mostrar para vocês quais eram as cores de borboletas que Vinicius de Moraes gostava. Não sei se você gosta das mesmas cores que ele, mas ele gostava de algumas cores, olha, que ele colou aqui, olha. E você vai ver aí na sua casa a mágica que ele vai trazer usando esse potinho aqui, que vai mostrar as borboletas de Vinicius de Moraes. Olha só. As borboletas de Vinicius de Moraes. Brancas, azuis, amarelas e pretas. Brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então, olha que escuridão. Então, essas são as borboletas de Vinicius de Moraes. Lembra? Quais são as cores? Vamos lá. Aqui vai dizer mais uma vez. As borboletas de Vinicius de Moraes, elas são brancas, azuis, amarelas e pretas. Brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas brancas são o quê? Alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. Elas gostam de quê? Muito de luz. As amarelinhas, elas são o quê? Quem é que lembra? São tão bonitinhas. E as pretas? Alguém lembra? E as pretas, então? Oh, que escuridão! Então, essas são as borboletas de Vinicius de Moraes. As cores que ele mais gostava. Brancas, amarelas. Brancas, azuis, amarelas e pretas. Elas brincam na luz as belas borboletas. Então, as borboletas de Vinicius de Moraes tem essas cores aqui, ó. Branca, azul, amarela e preta. E elas gostam de ficar aonde? Na luz. E que já mostrou pra vocês, ó. Que borboletas começam com a letrinha B. Mas que borboletas começa com qual? Com a lusca ou com a minúscula? Lembra que borboletas é um animal? Então, o animal não pode ser com a luscula. O animal é com a luscula. E esse daqui que eu acho que mais usa. Que ele pediu pra você treinar na sua casa com a sua mamãe. Usando uma caixa ou a tampa da caixa do sapato com areia, com farinha. Você vai lá e vai treinar a letrinha B. Pra você não esquecer. Isso vai ajudar você a fazer a sua letrinha bem bonitinha. Vai ajudar você na coordenação motora, tá certo? Então, como é que você vai fazer? Subiu, enrolou, desceu. Subiu de novo, fez um banquinho. Esse é o B minúscula cursivo. Depois, você vai aprender a mão e vai falar. Você vai fazer o B maiúsculo. Faz um banquinho, uma barriguinha e outra barriguinha. Depois, o outro minúsculo. Fez um banquinho e esse só vai ter uma barriguinha. Depois, o outro maiúsculo. Você vai fazer o número 1. Depois, fazer uma barriguinha, um lacinho e uma barriguinha. Então, nós temos a letrinha B junto com a família que demonstrou várias coisas pra vocês. Terça-feira, vários objetos que demonstrou aqui. Que começam com a letra B. Que tem Bá, que tem Bé, que tem Bí, que tem Bó e que tem Bú. Bá, de Bá. Bé, de Belo, de Bezeiro. Bí, de Bico. Bó, de... Bó tem várias coisas, tá certo? Bó de bola, bó de boca. Então, e bu, de buzinha. E outras coisas que você vai ver na sua casa. Então, essa é a nossa família da letrinha B. Essa é a letrinha que nós aprendemos na nossa salinha Nas nossas aulas E lá na caligrafia, quando você for fazer em casa Na sua caligrafia, você vai cobrir a letrinha B bem linda Vai cobrir bem bonitinho para treinar a escrita dessa letra Tá certo? Não esqueça Cobre bem bonitinho como esteja na ensalva que você consegue fazer Porque você é inteligente, é capaz Depois, lá no outro folho de você vai fazer o quê? Você vai escrever a família da letra B cobrindo também Faça no capricho, porque tem que saber que você consegue, tá certo? Então, o tio mostrou para vocês a família Ó, Bá, Bé, Bí, o Bó e o Pú Tá bom? Temos a letrinha mais costuma e temos a letrinha minúscula Tinha de si, que você vai usar essa e essa para que essas também Mas assim você vai mais usar, são essas duas aqui Então não esqueça E para terminar nossa aula, nós vamos soltar uma musiquinha Que é uma cantora chamada Adriana Caponhoto E ela fala sobre essas músicas de Vinícius de Moraes E vai sentar aqui para onde está bem direitinho para vocês As musiquinhas, tá certo? Preste bem atenção As borboletas de Vinícius de Moraes E na sua tarefa também você vai encontrar Bora As borboletas Olha As borboletas Brancas azuis Amarelas e pretas Vinham na luz As belas borboletas 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 Essas são as nossas borboletas Essas são as nossas borboletas Para você não esquecer aqui o B de borboleta, tá certo? E esse poema é de Vinícius de Moraes Ó, aqui acabou já mais uma vez As belas borboletas Ó Brancas, azuis Amarelas e pretas Vinham na luz As belas borboletas 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 Vai guardar em novo Ó As nossas borboletas E deixa eu me destino a casa Ó Alegres e fracas As borboletas Brancas Borboletas Azuis Faz o mundo Ó As amarelinhas As amarelinhas São tão bonitinhas As pretas E as pretas Então Ó Que escuridão E as pretas Então Ó Que escuridão Brancas Brancas Azuis Amarelas As pretas Brancas As pretas Brancas Brancas Aí ó Se vocês quiserem ouvir Essa musiquinha Que ela vai parar agora Se você quiser ouvir essa musiquinha De novo Na sua casa Se você quiser ouvir essa musiquinha De novo Na sua casa Se você colocar lá no celular No celular da mamãe Você vai encontrar As borboletas de Vinicius de Moraes Que quem canta essa musiquinha É a Adriana Tá com calcanhoto Já ia errando o nome Mas Pra você não esquecer Qual é a letrinha que nós estamos estudando Tá certo? Então espero que você Aí na sua casa Não esqueça da nossa letrinha B Que fique aí ó Procurando objetos com essa letrinha E lembre das borboletas de Vinicius de Moraes Que começam com a letrinha B E pra formar esse nome eu vou precisar do B com O Bó Borboletas Tá certo? Então espero que você tenha entendido tudo Que Deus abençoe o seu final de semana E até segunda-feira Se Deus assim nos permitir Um abraço bem forte Tá certo? Chega Chega